A operação policial foi deflagrada hoje com o objetivo de desarticular um esquema de fraude corporativa contra empresas do setor de varejo no Piauí, Maranhão e Rio Grande do Norte. Os detalhes com Raimundo Lima. A operação intitulada Parasitas foi montada para desarticular uma quadrilha que deseou quase 4 milhões de reais de uma empresa do setor de varejo de autopeças. Os agentes da Polícia Civil do Piauí cumpriram 23 mandados em endereços nas cidades de Teresina, Alto Longá, Timon, no estado do Maranhão e Juricutu, no Rio Grande do Norte. Segundo as investigações, os desvios de recursos aconteciam através da emissão de notas fiscais frias, superfaturadas e do desvio de autopeças do setor de oficina. O golpe era praticado por ex-empregados da empresa com o apoio de atuais funcionários. Essa investigação começou há oito meses atrás, uma investigação complexa, onde foi verificado que uma associação criminosa de ex-funcionários de uma empresa estava desviando valores dessa empresa através de notas fiscais fraudulentas, superfaturadas e também desvio de peças da oficina dessa empresa. É uma investigação que foi verificada o desvio de 4 milhões de reais e essa operação está sendo deflagrada em quatro estados da federação. A polícia acredita que outros varejistas podem ter sido alvos da quadrilha. Os agentes descobriram que empresas dos criminosos estavam sendo usadas para lavar o dinheiro da fraude. A justiça já determinou o bloqueio das contas bancárias e o sequestro de bens dos investigados. O trabalho da polícia no estado do Piauí, desarticulando essa quadrilha que se especializou em desviar recursos de uma rede varejista de peças automobilísticas, um trabalho que envolvia funcionários, ex-funcionários, pessoas que emitiam notas fiscais, ou seja, uma quadrilha realmente qualificada, pessoas que tinham conhecimento próprio dos procedimentos, de como se fazia esse tipo de transação, como os recursos eram desviados. É o tipo de operação que exige até mais da polícia, um trabalho mais minucioso, mais investigativo, profundo, para realmente apontar essas pessoas, reconhecer e localizar esses suspeitos que de fato agora estão à disposição da justiça. Valores altos apreendidos, a estimativa aí de pelo menos 4 milhões de reais em recursos que foram desviados, acabaram sendo desviados dessa rede varejista de autopeças e vão responder, na forma da lei, com rigor da lei, vão responder pelo que fizeram. É o tipo de crime que chama a atenção da sociedade. Uma hora vem à tona, em algum momento a fraude é descoberta, essas pessoas são identificadas, não vale a pena arriscar.